Cheguei chegando e nós tá naquele pique Cheguei chegando e nós tá naquele pique Elas tão fazendo strip, louca de whisky Tão fazendo strip, louca, louca de whisky Elas tão fazendo strip, louca de whisky Tão fazendo strip, louca, louca de whisky Pode, pode levantar o copão e faz o sinal se dá check Pode levantar o copão e faz o sinal se dá check Pode, pode levantar o papão e faz o sinal se dá check Pode levantar o papão e faz o sinal se dá check Tô de vapor na mão, numa safada, tá pelo vento Uma botada, 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 botada Uma botada, 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 botada Elas tão fazendo strip, louca de whisky E ao beat é Samandela, tá tocando no paredal E ao beat é Samandela, tá tocando no paredal Cheguei chegando e nós tá naquele pique Cheguei chegando e nós tá naquele pique Elas tão fazendo strip, louca de walk Estão fazendo strip, louca, louca de whisky Elas tão fazendo strip, louca de whisky Estão fazendo strip, louca de whisky Pode, pode levantar o papão e faz o sinal se dá check Pode levantar o copão e faz o sinal se dá Tô de copo na mão, numa safada, da peruventa Uma botada, 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 botada Elas tão fazendo strip, louca de whisky Tão fazendo strip, louca, louca de whisky B.O.B. é só Mandela, tá tocando no paredão